Ele, Cacazão Ele, Brutangueno De fora da área, Brutangueno Tá maluco? Não, 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 não Ah, Cacá Tome Nossa, na trave, mano, do céu Que isso, ó E aí, pessoal Mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui E, manos O vídeo de hoje vai ser sobre O primeiro jogo meu Na Copa dos Youtubers Cara, sim Hoje eu vou estar mostrando pra vocês O jogo de ida, né Seria o jogo De eu contra o Mohamed E de tarde o Mohamed vai postar no canal dele O jogo de volta Ali vocês vão saber o resultado de tudo Meu parceiro Aqui vocês só vão ver um pedacinho E lá vocês vão ver o resultado Então passa no canal do Mohamed Passa também em todos os canais que estão participando da Copa E só vamos, rapaziada Vamos parar com essa enrolação E bora pro jogo Eita, rapaziada Estamos começando aqui A partida da Copa dos Youtubers Meu parceiro Tô indo contra o Mohamed Não sei se eu vou vencer Ou se eu vou perder Mas De qualquer forma aí, né, mano Boa sorte a todos Né Esse aqui Se eu for perder Vai ser meu único vídeo No canal da Copa Mas vamos lá, né, rapaziada Boa sorte a todos Mohamed é um ótimo jogador De um contra um Ele sempre tá se destacando Nas lives Dos Dos caras que faz lá O Fael O O O LGMB, né No caso ele mudou o canal dele Agora é FIFA Pro Algo assim, né Mas vamos lá, né, rapaziada Sem brincadeira Mohamed que tá quase pegando FIFA Champions ali O mestre do FIFA Mas vamos lá, rapaziada Coloquei num gráfico menorzinho aqui Porque vai que não trava, né, mano Vou manter meu time um pouco Recuado, né Porque ele tem uns pontos Muito avançados Eu tenho que Tenho que tomar cuidado, cara Vamos lá, rapaziada Ó o golitão dele aí Tentando um toquezinho ali Por dentro com o Lukaku Tentou ali com Sala Ah, velho Uma vacila da Nossa senhora, cara Que vacilada Mano do céu Vamos tentar aqui, ó Tocou ali pro CR7 CR7 viu ali Brutangueno Ah, Brutangueno Ó Como você me dá uma vacilada dessa Brutangueno, ó Vamos ver Deixou Zanetão Feliz, rapaz Que isso, rapaziada Ele tá só no toque de bola aqui Ô, louco Fazendo firula Que isso, Mohamed Tá estressado, hein, cara Conseguimos roubar a bola com o Gullit Mas foi pra fora, né, rapaziada Não deu muito certo aqui, não, hein Vamos ver aqui Por onde que ele vai Que se é um abissaca Escolheu um canto O outro lado E Sobrou Roberto Carlos Roberto Carlos é a lenda, rapaziada Confio demais na lenda aqui, hein Vamos ver Vamos ver Tocou o Beckham Gullitão Gullitão Dibla o seu abissaca aí, vai Dibla, 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 Gullitão Dibla, Gullitão Vamos, menino Ah, não Boa Não Que isso, cara Nossa, rapaziada Boa, Roberto Carlos Roberto Carlos tá diferenciado hoje, hein, rapaziada Ó, já foi com o Gullitão dele, ó Ele tá tentando pegar a ponta ali pro O carinha jogador do time dele ali Tentou ali com o Overmass Não conseguimos impedir o aqui Ah, não, Beckham Que que foi isso, cara Conseguimos tirar de novo, rapaziada Que isso, mano Só dá um Mohamed no ataque, rapaziada Meu Deus do céu Que isso Cacazão Ele Ele Cacazão Ele Brutangueno E fora da área Brutangueno Ah Quase, rapaziada Vai acabar o primeiro tempo aqui Mohamed jogando muito bem, né, cara Cê tá doido Zero a zero, rapaziada O que que tá acontecendo aqui, mano Tô até suando a mão aqui, velho Eu sou um pouco ansioso, né Mas vamos lá, rapaziada Cristiano Ronaldo Vamos aqui bem de boa Tranquilo Nossa senhora Tô um pouco nervoso, cara Vamos lá, rapaziada Gullitão Fez o Dibli Tocou aqui Tô com o meio de volta Boa Que isso Cacá ousado, velho Que isso, Cacá Olha o que cê me fez, rapaz Tá maluco Não, 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 não Ah, Cacá Boa, Donnarumma Rapaz Que Donnarumma Lindo, cara Que lindo o contra-ataque Que lindo o contra-ataque Vamos, menino Ah, Beckham Boa, Cacazão Nossa, mano Mas o estoque meu Tá saindo tudo errado, velho O Mohamed também, né, mano Mas os meus que importam, cara Vamos ver Sobrando aqui CR7 A lenda Opa Sobrando uma bisaca Galera No caso O único cruzamento Que não pode É o quando você pega De uma ponta pra outra, né Esse aqui, no caso Pode, mano Então vamos aqui Lançar Pra nada mais, nada menos Que Gerard Tome Nossa Na trave, mano Do céu Que isso, rapaziada Vamos, Cacazão Tome-lhe Toma, rapaz Que isso, velho Cacazão da massa Fez o primeiro gol, mano Que lindo, rapaziada Olha isso, velho Biblô Bonito E Tome-lhe pancada, velho A internet do Mohamed Não caiu Então tá suave, mano Será que ele vai estar Atrás do empate aqui, rapaziada Vou manter o ofensivo ainda, né, mano Poderia colocar um defensivo aqui, né Mas Vamos manter o ofensivo Que vai que não consegue Fazer mais um, né Mohamed pode estar na pressão Agora, né, cara Depois de ter tomado um gol Eita Vamos ver Tocou aqui 6-7 Viu ali em cima Tranquilo Roberto Carlos Pior que o âmbito saca dele É muito chato, velho Tocou tranquilo aqui Tome-lhe pô Ah Ah Não, mano Mohamed quitou, cara Como assim, mano Ah, não Velho Tá de brincadeira Ah Será Poxa, mano Que isso, hein Até travou o jogo aqui Mas vamos continuar, né, rapaziada Vai que esse aqui Esse jogo vai estar contando mesmo, hein Nossa senhora Quase, mano Vamos ver aqui, ó Mais um cruzamento, né Aqui por enquanto é suave, né, rapaziada Tranquilo Cadê o fim Cochunque Tava às 87 Por que acabou o vídeo Rapaziada É o seguinte Como vocês viram lá, né Apareceu o sinalzinho lá Que a internet do Mohamed tinha caído Então Eu fui lá no grupo, né E perguntei se a partida seria válida ainda Porque tava aos 83 Que foi a hora que caiu E ele não ia conseguir fazer muita coisa Eu ainda tava no cruzamento, né Errei até um pouquinho Porque eu desanimei na hora ali, né, meu parceiro Desanimei bastante Porque querendo ou não, né, mano Você tá jogando bagulho Ganhando de 1x0 do nada A internet caindo no final É foda, né, mano Desanimou um pouco Aí teve o maior rolê no grupo lá Falei pro Mohamed Deixar pro outro dia pra gravar Mas ele quis Aceitar esse placar aí mesmo E, manos Mas não tem nada perdido ainda, cara Por quê? Mesmo eu tô ganhando de 1x0 Aqui dentro de casa, no caso, né Tem o jogo de volta Que é lá No canal do Mohamed, rapaziada E tudo pode mudar, meu parceiro Ficou 1x0 aqui Então tudo pode mudar Vai no canal do Mohamed, galera Que vai sair o vídeo dele De tardezinha Então não perde Que vai ser insano, meu parceiro Será que o Mohamed vai virar o jogo Pra cima de mim? Ou será que eu vou conseguir a vitória? Deixa o like, então Tamo junto É nóis E fui!